A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente vai lá. F***! 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 Agora controlamos os objetivos necessários para assegurar o resultado desta batalha. Bom trabalho. Tomamos o objetivo Fox. Vamos lá. Atenção! Perdemos o objetivo Fox. Atenção! 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 Elemena! Elemena! Não se derve! Elemena! 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 Elemen! 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 Atenção! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Está indo bem. Vencemos metade da batalha. Estão perdendo o objetivo, Charlie. Perdemos o objetivo, Fox. Estão perdendo o objetivo. Estão perdendo o objetivo. O que é isso? Temos o objetivo. Um forte! Esforçam-se mais! Estamos perdendo o objetivo DOC! Eu tiro uma granada! Atenção! O objetivo DOC está perdido! Atenção! Tchau! Tchau! Atenção, estamos perdendo o Objetivo Charlie, o Objetivo Banker foi perdido. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. Os inimigos têm Objetivos suficientes para mudar o rumo desta luta. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. Tomamos o Objetivo Fox. Atenção, estamos perdendo o Objetivo. 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 Objetivo. Isso não foi nada. Atenção, perdemos o Objetivo. O que é isso? Ai, Sainah! Coisa mais, Sainah! Abertura Agora tomamos o Objetivo Baker. O que é o que é o que é o que é? Vá para a bala! 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 Vá para a bala!